E aí galerinha tudo bem com vocês beleza aqui quem tá falando é o david silva gameplays e na gameplay de hoje eu vou fazer a gameplay de um jogo que na verdade ele parece muito com mod mas ao mesmo tempo é uma cópia do money craft ou seria um money craft no a propaganda chata né pessoal ainda quando você tá com internet então vamos dizer que ele é uma cópia do money craft na verdade ele é muito parecido com o money craft o nome do jogo é road breeding se você já jogar esse jogo deixa aí nos comentários então pessoal ele ele é muito parecido com o money craft então é se vocês estão assistindo um vídeo agora se gostar do vídeo deixa o like ou se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer beleza pessoal aí lembrando pessoal eu vou deixar o link desse desse jogo na descrição pra vocês quem quiser baixar ele ele é um jogo bom é muito parecido com o money craft os skin também são muito parecidos se quiser agora então vamos começar é então se vou lembre deixa o like ou se inscreva no canal se gostar do vídeo beleza e lembrando vou deixar o link dele na descrição beleza pessoal então vamos começar o game play aqui eu vou mostrar os 15 para você ó pra vocês esses são os 15 o jogo que você pode escolher no caso vou pegar esse skin aqui e vamos eu já tenho um jogo então pessoal agora eu vou mostrar pra vocês aqui eu já tenho um mundo que eu já tenho um mundo feito aqui vamos construir uma casa aqui no jogo e tal essa casa na verdade eu já estava construindo ela já há algum tempo mas vamos construir aqui pra mostrar pra vocês como ela vai ficar mais ou menos a gente vai construir aqui a gente vai construir uma casa pessoal e ao mesmo tempo a gente vai construir uma espécie de uma espécie de base subaquática vamos terminar aqui Pera aí, vamos terminar aqui, pessoal Cadê? Opa, errei aqui Opa, errei aqui Opa, errei aqui E aí pessoal, a gente já tá construindo aqui o lugar já, que vai ser no caso uma base ao mesmo tempo uma casa. Aí como vocês podem ver pessoal, esse jogo é a cópia do Minecraft, a gente também pode usar os códigos do Minecraft também, pra ter blocos, vidro, armas e etc. Então pessoal, vamos salvar esse mundo aqui e criar um mundo novo, pra mostrar pra vocês o modo de sobrevivência, como é mais ou menos o jogo que eu salvar aqui. Agora vamos criar um novo mundo aqui, sobrevivência, o nome do mundo vai ser esse aqui. O nome do mundo vai ser esse aqui, Raze Death, Ocolest. E vamos dar um play. Aí pessoal, como vocês podem ver, o jogo também. Como vocês podem ver, pessoal, o jogo é muito parecido com o Minecraft original, esse jogo. A gente também pode jogar no modo de sobrevivência. As madeiras, o cenário, o mundo é igual ao do Minecraft. Vamos pegar aqui umas árvores, né? A gente criar madeira aqui. A gente vai precisar de madeira. Primeiro vamos achar um lugar aqui, pessoal, onde a gente esteja seguro, né? Um lugar que a gente possa construir uma casa aqui pra sobreviver. Opa, olha só o que eu encontrei ali. Olha uma árvore. Olha, pessoal, que a gente encontrou uma árvore de... É, como é que eu posso dizer? A gente caiu numa espécie de poço, né? Ou água de poço. Vamos construir uma casa por aqui mesmo. E aí, como é que eu posso dizer? Vamos construir uma casa por aqui mesmo. 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 Vamos lá. E agora vamos ver lá se a gente consegue fazer alguma madeira com esse bloco. Ah, a gente já consegue fazer o inventário aqui, perder a bancada. Vamos colocar aqui. Vamos ver o que a gente consegue criar com essa madeira. A gente já consegue criar algumas coisas aqui, pessoal. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue criar espada. A gente já conseguiu criar espada já. Vamos mandar uma para a gente se proteger aqui já. Aí vamos caçar uma ovelha para a gente fazer a lã, né? Da cama. Ah não, é um pouco. É, mas a gente vai precisando da carne dele mais para frente, né? Como vocês estão vendo, pessoal, a gente vai construir uma espécie de pequena casa aqui. A gente vai construir uma espécie de pequena casa aqui só para, né? Agora a gente vai construir uma espécie de cabana aqui. Só para a gente sobreviver. Mas para frente a gente vai construir uma casa maior. Muito obrigado. Então pessoal, vocês viram né A semelhança desse jogo com o Minecraft Ele tem uma semelhança enorme com o Minecraft Mas então, se vocês gostarem desse jogo E querem baixar ele O nome dele é o Road Bridge Ou o Build Eu vou deixar o link dele na descrição Pra quem quiser baixar, beleza? Espera aí, vamos fazer aqui né Pronto, agora vamos terminar aqui De costurar essa cavana aqui né Pronto, agora vamos fazer aqui né Pronto, agora vamos fazer aqui né Oh madeira do cão, vai logo 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 logo Oh madeira do cão, vai logo logo Oh madeira do cão, vai logo logo Oh madeira do cão